Abra lá pro pra rolar o Dijavan Pois hoje Deus nos permitiu e dele é o amanhã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã Música 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 Ah, ah, ah